Você gostaria de ver o seu filho se vestindo sozinho? Se vestir sozinho é um grande exercício de autonomia e faz parte do amadurecimento da criança. É uma grande conquista e motivo de comemoração. Mas para a criança ter sucesso nessa jornada é necessário que os pais tenham algumas atitudes fundamentais para garantir que essa criança vai ter confiança nessa nova fase de independência. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 5 dicas que você pode usar em casa para ajudar o seu filho a se vestir sozinho. São dicas que eu tenho usado aqui em casa com a minha filha desde quando ela tinha 1 ano e meio de idade. Eu acredito que essas dicas podem ser úteis para vocês também. Ah, e fica até o final do vídeo, porque no final eu vou mencionar um erro que você não deve cometer, o que pode atrapalhar nesse processo de autonomia da criança. Olá, meu nome é Cybele e eu sou a mãe da Emília. Sou pesquisadora e professora universitária. Seja muito bem-vinda a esse canal. Nesse canal eu compartilho muitas informações sobre desenvolvimento infantil e também algumas atividades inspiradas no método Montessori de ensino que tem por objetivo estimular o desenvolvimento integral das nossas crianças. Antes de compartilhar as 5 dicas desse vídeo, eu quero responder uma pergunta muito frequente, que é Quando devemos começar a ensinar a criança a se vestir sozinha? A resposta para essa pergunta é muito simples. É recomendado começar a ensinar a criança assim que ela estiver disposta a se vestir sozinha, ou seja, quando a criança mostrar interesse. Você precisa observar o seu filho. Quando a gente observa com atenção a criança, fica claro que ela tem interesse em se vestir sozinha. Então, por exemplo, a criança pode abrir o próprio armário, pegar uma blusa e tentar colocar, ou pode tentar colocar a blusa do pai, ou a blusa da mãe. Nesse caso, é evidente que a criança já tem interesse em vestir a roupa sozinha. No método Montessori, existe uma frase muito popular que diz 1. Siga a criança. Isso significa que a gente tem que seguir o ritmo da criança e também seguir o interesse da criança. Veja bem, a gente não ensina a criança a se vestir sozinha porque o adulto quer que ela se vista sozinha. A gente ensina a criança a se vestir sozinha porque ela tem interesse em se vestir sozinha. Então vamos lá para as 5 dicas desse vídeo. Primeira dica, preste atenção na posição que você coloca o seu filho na hora que você estiver ajudando ele a se vestir. Em geral, quando a gente ajuda a criança a se vestir, a gente coloca a criança de frente para a gente. Então a criança está de frente para a gente, a gente coloca a blusa, coloca a calça. A dica aqui é que você vire a criança para que ela fique de frente para a roupa. Eu vou ali pegar uma boneca para tentar demonstrar para vocês. A Emílio não está aqui agora porque ela saiu com o pai dela. Se ela estivesse aqui, eu chamava ela para fazer a demonstração. Mas vamos supor que a criança está aqui, né? Então ao invés de colocar a criança de frente para você e vestir a criança, vira a criança para que ela fique de frente para a roupa. Por quê? Porque assim ela já tem a perspectiva que ela vai ter quando ela começar a se vestir sozinha. Essa dica é muito simples, mas eu acho que faz muita diferença, porque a criança já vai entendendo os movimentos que ela precisa fazer para quando ela começar a se vestir sozinha. A segunda dica é, narre as sequências das suas ações. Quando você estiver ajudando o seu filho a trocar de roupa, narre as sequências das suas ações. Narre o que você está fazendo. Fala em voz alta e clara, passo a passo, o que você está fazendo com ele. Por exemplo, você está vestindo uma blusa na criança. Você pode dizer algo como, olha, vamos colocar a mãozinha direita nesse buraco, muito bem. Vamos colocar a mãozinha esquerda, isso. Vamos colocar agora nesse buraco aqui a cabeça. Aí você vai narrando passo a passo o que você está fazendo. Vale lembrar que para nós adultos, se vestir sozinho é uma atividade muito simples e que em geral a gente faz no piloto automático. Mas para a criança é uma atividade complexa. Por quê? Porque requer lembrar de diversas pequenas etapas. Então, quando a gente vai narrando as sequências das ações, a gente deixa claro para a criança o que vai acontecer com ela. E aí ela vai lembrando pouco a pouco o que precisa ser feito. E óbvio que com o tempo e com a prática, ela não vai mais precisar das nossas narrações para lembrar o que precisa ser feito. A terceira dica é não apresse o seu filho. Essa terceira dica é muito importante e talvez seja o erro mais cometido entre os pais. Ah, e se você estiver gostando das dicas desse vídeo, não esquece de clicar aqui no botão gostei. Além disso, inscreva-se no canal se você tiver interesse em ajudar o seu filho a se transformar em um adulto confiante, responsável e independente. Para a criança ter sucesso nesse processo de autonomia, é essencial que ela esteja inserida em um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, sem pressa e sem ameaça. Se a gente ficar o tempo todo pressionando essa criança para ir mais rápido, vamos, 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 coloca o casaco, vai, coloca o sapato, vamos que a gente está atrasado. Se a gente ficar o tempo todo pressionando a criança, na verdade vai ser estressante para você e vai ser estressante para a criança também. Eu quero deixar claro que eu entendo perfeitamente que sim, alguns dias a gente está atrasado. A gente precisa chegar no trabalho em um determinado horário. A gente tem um compromisso e precisa chegar naquele compromisso, naquele horário. E eu entendo isso perfeitamente. Mas a gente também precisa lembrar das necessidades da criança. A criança precisa de um tempo maior para se vestir sozinha. A criança precisa de um tempo para poder praticar. E se realmente durante a semana você não tem esse tempo ex, então pelo menos se organize para dar esse tempinho extra para a sua criança no final de semana. E aí A criança precisa de um tempo para a criança no final de semana. Micael, preste atenção nas roupas do seu filho. Elas devem ser bem fáceis de se vestir. A gente precisa facilitar esse processo para a criança. E como a gente faz isso? Eliminando qualquer obstáculo que ela possa encontrar no meio do caminho. Então, por exemplo, se a criança tem uma camiseta cheia de botões, a gente não precisa dar para ela essa camiseta nesse primeiro momento. Por quê? Porque ela precisa de uma coordenação muito fina para lidar com os botões da blusinha. Então, a gente dá uma blusa sem botões nenhum. Outra maneira muito simples é usar, por exemplo, calças com elásticos. Porque é bem fácil da criança conseguir colocar a calça com elástico. Então, essa quarta dica é bem simples. Vamos utilizar roupas bem soltinhas, bem fáceis de vestir. Porque assim a criança vai ter sucesso nesse processo. E aos poucos, gradativamente, vamos trabalhando a autoconfiança dela. A quinta dica é Cuidado com a sua expectativa. Em geral, a expectativa do adulto é o resultado final. Mas a gente precisa lembrar que para a criança não importa o resultado final. Não importa se ela consegue colocar a blusa com perfeição. Mas o que importa é o processo. Ela vai aprender fazendo. Ela vai aprender errando. Então, a gente tem que diminuir muito a nossa expectativa. Eu vou contar uma história bem rapidinha aqui da Emília que ilustra muito bem o que eu quero dizer com essa quinta dica. Esses dias, eu fui pegar a Emília na creche e quando eu cheguei lá, a professora disse Olha, a Emília colocou a sandália sozinha. Mas ela inverteu os pés. Mas aí, a professora continuou e olhou para mim. Mas eu chamo isso de sucesso. E aí, eu pensei Verdade! Sucesso total! Por quê? Porque ela conseguiu, gente, colocar sozinha. Então, a gente precisa lembrar que não importa o resultado final. Não importa se a criança consegue fazer uma determinada tarefa com perfeição. O mais importante é o processo. E ela tentou e ela conseguiu colocar a sandália sozinha. Então, para mim, é realmente um sucesso. Então, a dica é muito cuidado com a sua expectativa. Por fim, eu quero mencionar um erro que você deve ter muito cuidado para não cometer. E é o seguinte. Não ajude o seu filho se ele não pedir. Outra frase muito popular e conhecida no método Montessori é Ajude-me a fazer sozinha. Em geral, as crianças, em especial as crianças bem novinhas, elas têm muita vontade em fazer as coisas por si próprias. Mas muitas vezes, o que acontece? O adulto não se aguenta. Não aguenta esperar o ritmo da criança. Então, o que ele faz? Ele vai lá e ajuda a criança. E por que o adulto faz isso? Na maioria das vezes, é porque o adulto não tem paciência para esperar o ritmo da criança. Que na maioria das vezes, é um ritmo bem mais lento do que o adulto gostaria que fosse. O resultado disso é que o adulto, no caso dos pais, eles interferem muito mais do que o necessário. Em outras palavras, o próprio adulto, ele pode passar a ser um obstáculo no processo de aprendizagem da criança. Por quê? Porque ele interfere tanto, ele quer ajudar tanto a criança, que a criança não consegue fazer sozinha. A criança não tem oportunidade de praticar. Eu quero deixar claro que não tem problema nenhum ajudar os nossos filhos. Mas a gente precisa ajudar eles no que for necessário, quando eles nos pedirem ajuda. Agora, se você quiser ajudar ainda mais o seu filho a desenvolver autonomia e coordenação motora, clica aqui nesse vídeo. Nesse vídeo, eu compartilho 20 ideias de atividades de vida prática Montessori que você pode fazer em casa sem gastar nenhum centavo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.